Olá, meu nome é Fernando Ribeiro, sou motorista de aplicativo, aproximadamente sete anos. Vivenciei nesse aplicativo praticamente as três fases, que era a primeira fase do tempo bom do aplicativo para se rodar, a segunda que era um tempo mais ou menos, e agora nós estamos vivenciando uma fase ruim. Atrelado a isso, existe hoje a questão da regulamentação da profissão por parte do nosso governo federal. Esse projeto do governo federal, ele vai abranger, na verdade, todos os motoristas, todos os trabalhadores por aplicativo. E aí eu digo mais a vocês, que a importância de ser sindicalizado, ela é fundamental. Então procure o seu sindicato de motorista de aplicativo, se sindicalize. A base em relação ao governo federal, ao trabalhador, é a parte sindical. Haja vista que o projeto, ele contempla todos os motoristas de aplicativo como trabalhadores.